Está difícil fazer a chamada na sua aula online? Não consegue achar a folha onde anotou a presença dos alunos? Alguém entrou na sala depois que você já fez a chamada? Seus problemas acabaram! Vamos aprender a fazer chamada no Meet do Google. Solta a vinheta! Oi pessoal, tudo bem? Eu tenho conversado com muitas professoras e professores que me relatam da dificuldade que eles encontram em fazer a chamada durante uma aula online. Todo mundo usando hoje o Meet do Google, mas fica difícil, os alunos entram no primeiro momento, às vezes entra um aluno atrasado, no final da aula já saíram alguns. Como é que a gente faz, então, de uma forma fácil, a chamada quando a gente está numa reunião online, numa aula, através do Meet? Essa é a dica que eu vou dar para vocês hoje. A gente vem conversando sobre extensões do Google Chrome e essa extensão que eu vou mostrar para vocês faz justamente isso. Ela registra as pessoas que estão participando da sua reunião, do seu encontro online, da sua aula online, num determinado momento. Ela se chama Meet Attendance. Então a gente vai na loja do Chrome para buscar essa extensão. O primeiro passo é a gente fazer a busca no Google do Chrome Web Store. Eu vou deixar esse link aqui para vocês na descrição do vídeo, como também o link da extensão diretamente. Mas aqui a gente vai buscar para fazer junto essa procura. Então eu já encontrei aqui a Chrome Web Store. Eu vou clicar no link. É o primeiro que aparece. E aí eu entro na loja de extensões. Eu vou buscar aqui Meet Attendance. E ele vai me buscar por essa extensão. Pronto, aqui está ela. Meet Attendance. Eu vou clicar em usar no Chrome. Ele adiciona. Às vezes, se você não está logado, ele vai te pedir uma permissão na sua conta do Google. Mas é simples assim. A extensão já foi adicionada ao Chrome. Então eu vou fechar essa janela. E agora, aqui na minha agenda, eu já preparei um evento, uma aula de biologia do dia 3 de agosto. Eu vou clicar na minha aula do dia 3 e vou entrar no Google Meet. Como se eu fosse iniciar a minha aula normalmente. A gente só vai fazer um passo anterior dos alunos entrarem na sala. Vejam que no canto superior direito, eu tenho ali aqueles ícones das pessoas que estão participando da minha aula. Eu clico nesse link e ele vai abrir mais uma opção, que é o ícone do Google, do Meet Attendance. Quando eu clico nesse ícone aqui, ele já me abre uma planilha que está sendo gravada lá no meu drive. Ou seja, essa é a lista de chamada dessa aula. Ela vai ficar gravada lá sempre para esse evento. Então eu já vou mudar o nome aqui para aula do dia 3 de agosto. E eu vou colocar que é na turma 101. Está pronto. Não preciso fazer mais nada na planilha. Volto lá e fecho a área dos participantes. Como é que ele faz a chamada, pessoal? Cada vez que eu clicar no bonequinho dos participantes, ele vai registrar as pessoas que estão naquele momento. Então, nesse momento, apenas eu estou na sala de aula. Pronto. Colocou lá a data, a hora e Paulo Lima está presente. Então, cada vez que eu clicar no bonequinho das pessoas que estão participando ali da minha aula, do meu Meet, da minha conferência online, ele vai lançar numa coluna da planilha o nome dessas pessoas. O que eu sugiro? O que eu sempre faço? Eu faço três chamadas. Porque as pessoas que estão na aula, meus alunos, eles nem percebem. Eu clico no bonequinho três vezes. no primeiro momento da aula, aos cinco minutos, mais ou menos, para captar aqueles alunos que estão ali, com 20 minutos de aula e com 50 minutos de aula logo antes de terminar a minha aula. Por quê? Porque aí eu tenho, em três momentos, pessoal, os participantes daquela aula. Porque, às vezes, um aluno teve um problema de conexão, entrou um pouquinho mais tarde, vamos dizer, dez minutos depois, ele já não é registrado. Mas seria interessante que eu saiba que esse aluno participou da aula. Então, eu faço essas três chamadas. Vamos dar outro exemplo agora. Vamos supor que eu esteja lá pelo meio da minha aula e eu começo a perceber, lá pelos 20 minutos, que alguns alunos entraram atrasados. Vieram ali, já pediram a permissão. Por exemplo, essa aluna aqui que entrou, pediu permissão. Eu quero fazer uma nova chamada agora, então. eu clico ali no ícone dos participantes. Já vi que tem mais uma aluna. E lá na minha chamada, ela é registrada. Então, já aparece ali a aluna Larissa que entrou agora. E aí, o exemplo final. Vamos supor que chegou no final da minha aula. Alguns alunos também entraram mais para o meio, mas eu quero registrar todo mundo. Eu clico novamente e me aparecem todas as alunas e alunos que entraram até então na minha aula, naquele momento que eu estou gravando. Sempre lembrando que ele vai gravar o momento que eu estou fazendo a chamada. Não é cumulativo. Tá ok? Agora, vamos explorar outra funcionalidade dessa extensão que é muito legal. Alguém pode me perguntar, mas professor, eu uso apenas um link para não confundir meus alunos ou para tornar minha vida mais fácil? Eu não fico criando um link, uma reunião na agenda cada vez que eu quero entrar no Meet. eu criei um link único, eu mando para os alunos e eles sempre entram nesse link. Como é que eu faço para fazer a chamada por aí? É muito fácil. A gente vai então entrar aqui, eu criei outra aula, na verdade, com o nome, aula de biologia do professor Paulo, que eu quero usar sempre essa aula, não quero mudar esse nome, certo? E aí a gente vai entrar nessa aula e ver como é que a gente faz uma lista cada vez que eu quiser acessar a minha turma. Percebam que nessa aba do Atendance, eu tenho registrado todos aqueles momentos que eu gravei da minha aula anterior. Toda vez que eu entrar nesse link, é aqui que ele vai criar uma coluna e colocar essas aulas, esses alunos que eu estou marcando presença na aula. Mas se eu quiser marcar cada aula diferente, que eu saiba que cada aula foi uma aula que eu mandei o mesmo link, mas que os alunos entraram nessa aula específica. Então a gente vem aqui no ícone da extensão, passa o mouse por cima dela, não, clica, ou clica com a direita, botão da direita, e você vai ter aquelas duas caixinhas ali, você vai clicar na caixa da esquerda, que é uma caixa quadrada com um mais no meio. Isso vai criar uma nova aba na nossa planilha. Ali vão ser registrados os nomes dos alunos. Então vou fazer um teste aqui, vou clicar e podem ver que já apareceu o Paulo naquela aba específica do dia 3 do 8. Fechei, vou clicar novamente, fiz a minha segunda chamada lá no meio da aula, lá pelos 20 minutos, e de novo outra coluna apareceu. E eu posso até renomear isso aqui então com o nome da minha aula. Vou fazer aqui uma terceira chamada para simular exatamente o que nós fizemos anteriormente. E aqui estão as três listas de presença da primeiro, segundo e terceiro momento da aula. Eu posso renomear aqui, vou colocar turma 101 no dia 3 de agosto. Então ficou ali a minha nova aba daquele mesmo link. Só para vocês notarem aqui, eu tenho aquela primeira aula lá que eu tinha decidido fazer ainda com o nome do dia. Um outro dia entrei, criei outra aba, entrei no mesmo link, outra aba para uma outra aula. Como é que ficou minha planilha? Olha ali, aquela turma 101 do dia 13 está ali e eu tenho a nova aba em branco, Biologia Professor Paulo, na mesma planilha do Google, pessoal. Tudo isso vai sendo gravado lá no drive de vocês na mesma planilha. Então eu vou fechar aqui a área dos participantes, vou entrar para marcar a minha chamada nessa nova aba e voilá, vai aparecer aqui no segundo da turma que eu estou abrindo a chamada, bem bonitinha ali. e eu posso também voltar aqui, vou colocar mais uma chamada nesse dia, chamada dos 20 minutos. Não é necessário que vocês avisem os alunos que você vai fazer duas ou três chamadas durante a aula. Isso é uma coisa que você pode deixar para você e vai fazendo essas chamadas para registrar quem está na aula. Fiz as três chamadas nesse dia, aí eu posso clicar aqui e renomear essa minha aba. Turma 101 dia 3 à primeira, turma 102 no mesmo dia 3 à tarde, vamos supor. Dei aula para a turma 102 à tarde e gravei as presenças. Esse formato que ele vai lançando as colunas é muito útil, ele mostra para vocês aqui a data, o link do Meet e as pessoas. Eu geralmente excluo essa segunda linha porque ela traz só o link, não interessa nada para a gente, mas deixa a data e a hora que cada um entrou e o nome ali dos alunos, certo? Você pode abrir uma coluna à esquerda e colocar a numeração de 1 a 20, 1 a 30, o número dos seus alunos, isso aí você pode manusear essa planilha do jeito que quiser. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês receberem os novos vídeos e a gente sempre vai trazer uma ou duas vezes por semana alguma coisa interessante de tecnologia para a nossa sala de aula. Um abraço e até a próxima!